Criar de favela, não de facção, não preciso do crime pra ter um conceito E aí, menor esquece dessa ilusão, não precisa da festa pra ter um respeito Nada vale mais que sua liberdade, sua mãe no veneno Você é atrás das guardas, dá valor pra coroa sem vacilação Depois que ela se for, vai bater mal saudade Lembro nas antigas épocas de escola, os menor sonhador pensando em futebol Hoje se acha com a peça na cinta, travado no baile com lança na mão Prefiro o mic do que a pistola, hoje em dia a caneta pesa Mike chumbo com essas palavras, posso entrar pra estourar Mas vivo o presente, foda-se o futuro Olha pro passar da favela, vem se eu tô fazendo girar E você não acredita, passando o perreque Ninguém percebeu que preto e dinheiro, hoje é mesmo a fita Olha pro passar da favela, vem se eu tô fazendo girar E você não acredita, passando o perreque Ninguém percebeu que preto e dinheiro, hoje é mesmo a fita De rolei na quebrada, me paro de filmar Da bico, não enxerga nada, porque o ouvido é fumei Partiu o sentido da rangra, tacando várias marchas Joguei ali no Dodô, que eu pela 5, eu não pra valer Lembro nas antigas, que ela não dava nada Agora fazer fila pra querer ser a de fé Sonho de pivete, era 5 na minha cama Hoje o arrelios é meu sonho, eu te mostro como é O volante da cena chegou Eu não quero marcar gols, só quero arma jogar Desculpa aí, doutor Se quando eu vejo um racista, só quero meter a porrada Lembro nas antigas, lá na minha favela me chamava de cuzão Porque eu andava de chinelo, hoje eu porto várias UF Ordei na várias passeada, não não pra cima pra querer aprender com pai Olha pra bola passar da favela, vem seu Eu tô fazendo girar e você não acredita Passando em perrec ninguém percebeu que preto e dinheiro, hoje é mesmo a fita Olha pra bola passar da favela, vem seu Eu tô fazendo girar e você não acredita Passando em perrec ninguém percebeu que preto e dinheiro, hoje é mesmo a fita preto e dinheiro, hoje é mesmo a fita es dive Escocia Criar de favela, não de faquição, não preciso do crime pra ter o consinto E aí menos que se ter sem luz, eu não preciso da peça pra ter o respeito Eu não preciso da peça pra ter o respeito Tchau